Olá, queridos amigos, o pregador começa este capítulo destacando a pressão e a injustiça que observa na sociedade, um lugar onde os fracos são oprimidos pelos poderosos. No versículo 2, ele aponta que a inexistência é preferível à existência neste mundo cheio de maldade. O pregador também condena o trabalho do ser humano motivado por um desejo vaidoso e um espírito de competição. A rivalidade suscita amargura para com o próximo e a longo prazo um caráter dominado pela inveja no qual o espírito de Cristo não tem lugar, é resultado disso. O pregador chama esses esforços, vamos para vencer o próximo de aflição de espírito e trabalho árduo, pois são tentativas inúteis para alcançar a felicidade. É correr atrás do vento. A felicidade não está na roupa que você veste ou no carro que você dirige, nem mesmo na casa onde você mora. A felicidade está somente em Deus, como nos lembrou lá no passado o salmista, Salmo 4, 7. Muitas pessoas não encontram descanso, passam a vida trabalhando e adquirindo bens para que no final não desfrutem deles por causa da aflição que levam consigo. Por outro lado, Salomão também descreve a solidão como um fardo pesado, dizendo que é melhor ter alguém para compartilhar a vida. Ele destaca a importância das relações humanas e de como os amigos podem encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros nos desafios e ser bênção um para o outro. O autor também menciona a importância da sabedoria na vida do ser humano. É importante notar que a palavra hebraica para a sabedoria também expressa um senso de habilidades. É o discernimento que Deus nos dá para enfrentar as circunstâncias atuais. Usando a comparação entre um jovem pobre e sábio e um velho rico e tolo, o pregador coloca a sabedoria acima das riquezas mundanas, sendo a última mais valiosa. Em sua ilustração, ele ensina que não importa em que cenário você se encontra, se buscar a sabedoria de Deus. Ao fazer isso, ele o colocará acima daqueles que pensavam ser sábios e se tornaram tolos. Mesmo que você viva em um mundo de injustiça e imoralidade, em que as pessoas lutam para sobrepujar umas às outras, um mundo em que o eu predomina e onde as pessoas querem somente satisfazer a si mesmas, Deus pode torná-los sábio para ser justo, para trabalhar com os outros e glorificar a Deus no processo. E para mostrar a riqueza que há na sabedoria de Deus ao mundo que sofre por viver na pobreza espiritual. Tome a melhor decisão da sua vida. Aproxime-se de Deus para ser rico espiritualmente falando. Deus abençoe você e sua família. Ótimo dia.